E aí, pessoal que acompanha o Rede Esportiva, estamos aqui no Botequim da Praça para fazer o último episódio da cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Estou aqui com o Marcos Planela, o idealizador e responsável pelo projeto Pelotas Fênix, as Lobas, e a Débora Maciel, que é jogadora de futebol, vai jogar na Universidade de Chicago no próximo semestre. Então, a gente vai falar hoje sobre a final da Copa do Mundo, os Estados Unidos foi campeão das 2 a 0 em cima da Holanda, e esse é o nosso assunto de hoje. Vou começar, inclusive, falando com a Débora, que está tendo essa oportunidade de jogar nos Estados Unidos, e saber se você já considera estar subindo a casa, se você ficou feliz com a vitória dos Estados Unidos. Se o Brasil tivesse ido para a final, obviamente, eu ia ficar muito feliz, mas como não estava no Brasil, os Estados Unidos estavam lá, e quando fizeram o gol, eu vibrei com o gol dos Estados Unidos. Estou feliz, fiquei muito feliz. E perguntando para o Planela, tecnicamente, o que tu achou dessa partida? Os Estados Unidos, a gente já falava aqui que era favorito, mas tu acha que a Holanda deu uma surpreendida ali no início? Para mim, ela surpreendeu ao chegar à final. No jogo não, em momento algum. Ela foi amplamente dominada pelos Estados Unidos, não podia ser diferente. A diferença técnica, física, é muito grande entre as duas equipes. E fez o que podia fazer. Eu acho que quando ela chegou à final, ela já conquistou o que ela podia conquistar. Seria a maior zebra da competição se os Estados Unidos perdesse. Sete jogos, sete vitórias, quatro vezes campeão do mundo, quatro vezes campeão olímpico. É um amplo domínio que eu não vejo no curto espaço de tempo, incluindo a Olimpíada, do ano que vem. Algo que reverta esse favoritismo nos Estados Unidos em todas as competições que entram no futebol feminino. E falando assim, dessa partida, vocês consideraram que teve alguém que se destacou, tanto do time da Holanda quanto dos Estados Unidos? Eu acredito que teve destaques individuais na partida, mas como a gente estava conversando em off aqui, o time dos Estados Unidos todo no coletivo se destaca. Não tem como tu dizer, ah, os Estados Unidos ganhou por causa daquela jogadora. O time todo era muito compacto, era muito forte. E a questão da substituição que a gente estava falando, que tu tira uma peça e tu bota outra, que o time segue o mesmo ritmo. Outra característica de jogo, mas continua com a mesma força. O que eu acho que é importante também falar de base, né? Porque os Estados Unidos tem, que a Débora vivenciou até agora, uma base bem forte. Falando assim, desse pós-copa do Brasil, começa por aí a mudança depois desses quase 14 dias aí que passou do último jogo do Brasil. Brasil, vocês acham que mudou alguma coisa ou não? Não mudou nada? Não mudou nada. Absolutamente nada. A CBF vai fazer o máximo de esforços, não mexer em nada por questões políticas. É um grupo que dirige lá, que é muito ligado politicamente ao antigo presidente, Marco Paulo Del Nero. O Rogério Caboclo era vice dele, quer dizer, essa situação que está dentro da CBF. Marco Aurélio Cunha, que é o que precisaria sair para realmente representar uma mudança de cenário para o futebol feminino. Tem ligações políticas muito fortes dentro da CBF, né? É calçado, tem as costas muito quentes. Deixou de ser vereador em São Paulo para ser coordenador de futebol feminino na CBF. Certo é porque ele quer fazer o melhor trabalho com o futebol feminino. Óbvio que não. Há outros interesses envolvidos aí. E a minha perspectiva não é nada positiva no curto prazo. Eu tenho certeza que agora, passada a Copa América, que o foco deles estava todo no masculino, eles vão fazer um evento e anunciar algumas perfumarias. Vão anunciar, finalmente, o treinador da Sub-20 e da Sub-17. Ridículo! O Brasil está, desde o ano passado, sem treinadores nessas categorias. Quem é que pensa no futuro do Brasil no futebol feminino sem ter treinador das categorias de base? É uma incompetência absurda da CBF. É um descaso com o futebol feminino. Mas agora eles vão anunciar e, talvez, entreguem numa bandeja de prata a cabeça do Vadão para dizer que tenham feito alguma coisa. O Vadão precisa sair. Ele não era para ter voltado. Mas ele não é o culpado do que está acontecendo dentro do futebol feminino da CBF. É Marco Aurélio Cunha, o responsável por tudo de errado que está acontecendo dentro do futebol feminino. O maior orçamento da história que a CBF já destinou ao futebol feminino, comandando o futebol feminino desde antes das Olimpíadas, sem nenhum resultado expressivo em nenhuma categoria. E o legado para a seleção brasileira? O que vocês acham que fica dessa Copa? Essa é uma excelente pergunta. O que se aprendeu com isso? Acho que é uma coisa que eu gostaria de perguntar para os responsáveis pelo futebol feminino da CBF. Porque, se ano que vem, Marta, Formiga e Cristiane foram titulares e não se aprendeu nada. Com todo respeito, a trajetória das três, que merecem uma estátua pelo que fizeram pelo Brasil. Mas, contextualmente, quem está me ouvindo vai entender. Se nós estivermos, de novo, com atletas com mais de 35 anos como titulares, não estamos pensando no futuro da seleção brasileira. Se nós levarmos uma geração de 25, 26, 23 anos para irem para lá, para assistir a Copa sentadas, nós de novo, a Olimpíada, perdão, vamos estar chorando, Marta chorando no final do evento, pedindo mais apoio e nós vamos seguir sem avançar no que é necessário. Eu entendo que, talvez, só a Marta tivesse espaço para a Olimpíada no ano que vem. E, mesmo assim, tendo uma conversa como a treinadora dos Estados Unidos esteve com a Lloyd, melhor jogadora do mundo de dois anos, que entendeu o momento, a contribuição que ela podia dar e se dispôs a sair jogando e ser substituída, a ficar no banco o jogo inteiro, a ficar no banco e entrar no segundo tempo. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Agora, se nós seguirmos com... E aí eu citei as três e tem, no mínimo, mais três de idade elevada que tem que abrir espaço. O Brasil tem que ter coragem de se expor a derrotas para amadurecer uma geração que é responsável pelas outras que estão vindo atrás. Senão, nós não vamos avançar em nada. Beleza, eu aproveito, então, para agradecer ao Marcos Planella e à Débora pela disponibilidade de sempre. E a gente vai encerrar por aqui esse ciclo da Copa do Mundo de Futebol Feminino da França 2019. Daqui a quatro anos tem mais Copa, ano que vem tem Olimpíada, o futebol feminino segue no Campeonato Brasileiro, também tem a base que o Pelotas Fênix vai jogar do Campeonato Gaúcho. E a gente se vê aqui no Rede Esportiva. Quero agradecer também a disponibilidade do local aqui, de terem nos disponibilizado para essas gravações do Rede na Copa com elas. O Botequim da Praça foi muito gentil com a gente e esse espaço muito bacana. Muito obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!